Capitão, se calhar ele perdia mais fácil se lhe contasse o seu verdadeiro problema. Com caraças, Steve, eu só queria cantar rap sobre armas e filmes, mas este fidelho tinha que tornar tudo tão emocionalmente metafórico e propaganda amiga dele. Assim veremos o quanto emocionante vai ser quando acabar com a tua namoradinha. Homens, preparem fogo! Últimas palavras? Cima! Baixo! Esquerda! Direita! É assim que se faz! O que é que se passa e porquê que é tão sexy? Oh não! Dois homens de fora! Só tenho mais de 5 mil soldados! Homens, preparem o fogo! Apanhei-te! Pico, o que é que estás a fazer aqui? Estou aqui para salvar o teu presente. E é em termos de contrato o tamanho dela. Oh, que grande ideia! Traga um goivinho que tem stress pós-traumático para uma guerra e assim ele poderá ver toda a gente que ele ama a morrer! Senhor! Estou bem senhor! Steve! Ok, já chega! Vamos rogar seus fedelhos! Oh vai à merda YouTube!